Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News. E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e agora vamos para a primeira notícia. Momento complicado esse que estamos vivendo de pandemia, ainda mais esse ano de 2021, que aconteceu muitas mortes em um dia, muito mais do que morria em um dia do ano passado. Mas graças a Deus, a vacina contra o coronavírus está chegando, agora dia 20, muitas pessoas já serão vacinadas e tem muita gente contra essa vacina. Aqui teremos duas notícias, então fique por dentro de todas elas. Você se lembra do ator Mikael Borges, ex-protagonista de Malhação? Pois é pessoal, ele foi fotografado na companhia de seu filho Zion, de 6 anos, em uma praia na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta última quarta-feira. Aos seus 32 anos, o ator e também cantor, que já assinou artisticamente como Mika e Mikael Borges, aproveitou ainda para se refrescar com um banho de mar. Além de ter estrelado na temporada de 2009 em Malhação, contracenando com Bianca Bim, Mikael também foi um dos protagonistas da versão brasileira de Rebelde Record, em 2007. Nas novelas, o mais recente trabalho do ator foi O Tempo Não Para, da Rede Globo, em 2018. Para quem não sabe, ele é bastante apaixonado pelo universo da música. Ele tem focado na carreira de cantor. E em janeiro de 2021, tem um som novo, disse Mikael em um recente post nas redes sociais. Pois é, pessoal, se você gosta do ator, deixa aí para ele uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. O ator Olanokyotan Ghibolabo Lucas, popularmente lembrado por interpretar o guarda-costas de Richa, ele faleceu no sábado. O elenco e os produtores do filme recorreram às redes sociais para lembrar o falecido ator. Richa Shadja postou vídeos engraçados de Lucas e escreveu Caro Lucas, é assim que sempre me lembrarei de você, com carinho. Obrigada por ser maravilhoso, por ser um esporte e por ser um propagador de alegria. Descanse em paz, amigo. Varun Shama também, tweetou. Um membro do elenco muito querido, Lucas, que ensaiou o papel de Bob na franquia de filmes Pois é, pessoal, estamos vivendo em momentos bastante complicados de pandemia, em que todo cuidado é muito pouco, porém também é muito necessário. Assim como eu falei no começo do vídeo, essa vacina vai chegar agora, no dia 20, na verdade já chegou e promete dar início à imunização de muitas pessoas. E se você está apto para também ser vacinado, corra o quanto antes, porque o mundo precisa melhorar bastante. Pois é, pessoal, nós desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que esse ator que faleceu possa descansar em paz.